É melhor lá correr, né? Um, duas, três, meia, e... Pão ,'eu, Tsar', accusing quem mandala som as barras, né? Mas, aqui nasce, Sônia, e sem asfáticomensa. In Spot, Ja, eu peiemmo, caramba, alim…? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ja, ich möchte bitte diese Kondensmilch. Wissen Sie, was ich meine? Kondensmilch. Von der Kuh. Ganz süß. Milchmädchen. Ja, danke. Tchau. Kondensmilch. Ja, 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 ja. Kondensmilch. 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 Calypso Mais si l'amour arrivait, me disait laisse la toison d'or, moi aussi je partirais, je laisserais tout, je brûlerais tout, nu dans la rue je m'éloignerais, je m'en irais jusqu'à Moscou, je perdrais le nord de la toison d'or, puisque l'amour est... Au Hop ! Au niéééééééééééééééééé� AUş est, iciyrš, cesans ou comme c'est dur le long de son, je lèvenik... A qual vamos buscar fazer comparaisões J'ai um coração que sabe Quando ele tem razão E pois ele tem seu nome Você, meu amor, meu amigo Quando eu rêve, é de você, meu amor, meu amigo Quando eu cantar, é para você, meu amor, meu amigo Eu não posso viver sem você, meu amor, meu amigo E eu sei muito bem por você Somewhere over the rainbow Skies are blue And the dreams that you dare to dream Really do come true Wider than a mile I'm crossing you in style Someday Old dream maker You heartbreaker Wherever you're going I'm going I'm going I'm going I'm going Your way To drifters To see the world There is such A lot of world To see If you're blue And you don't know Where to go to Why don't you go Where fashion sits Música Música Tips his hat just like an English chappie To a lady with a wealthy papie Very snappy You'll declare it's simply topping to be there And hear them swapping smart tidbits Put on the Ritz Música 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 Música